Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E vamos falar se dá pra viver ou não de YouTube Quanto que eu já ganhei de YouTube nesse tempo que eu tô com o meu canal e tudo mais Quanto você precisaria ganhar, quantas views você precisaria ter Pra você tá vivendo de YouTube também Hoje eu não vivo de YouTube, infelizmente, vou até tomar uma golinha aqui Mas eu gostaria de viver de YouTube com certeza Hoje eu tenho meu trabalho, que me remunera e tudo mais Eu tô tentando gravar o máximo de conteúdo possível Só pra gente... Eu vi um vídeo do Primo Rico sobre isso Eu vi um shortzinho, na real E é bem isso que ele falou Você ter um canal no YouTube é como se você estivesse comprando bilhetes da loteria sem pagar nada Então um vídeo teu pode viralizar, pode ter 100 mil, 200 mil, 1 milhão de views E você não pagou nada pra produzir esse vídeo, pra gravar esse vídeo e pra postar no YouTube Então quanto mais eu gravo, maiores são as chances de algum vídeo meu viralizar E eu ganhar muita grana com isso Então vamos vir aqui pra tela do meu canal Então tá aqui o canal do Iago Driver Hoje, dia 4 do 8 de 2024, estamos com exatos 5.600 inscritos travados Mas o que eu quero mostrar pra vocês é aqui na parte de Analytics Que a gente começa a ver o dinheiro Então nos últimos 28 dias eu ganhei US$22,58 Então vamos colocar aqui BRL2USD Eu ganhei aqui US$22,58 Eu ganhei mais ou menos US$129,34 Tá estranho isso aqui, né? Assim fica melhor, o dólar tá R$5,73 hoje Mas o valor não vai mudar R$22,58 Vai dar R$129,34 Se eu pegar aqui só sobre receita Se eu pegar diário aqui R$0,90, R$0,70 Aqui deu R$1,41 Daí deu uma caidinha Aqui deu R$1,65 Aqui deu R$1,50 de volta R$0,50, R$0,50 R$1,00 Então, tô ganhando dinheiro todo dia com o meu canal aqui Agora se a gente for só pra parte de receita aqui E eu pegar aqui todo 2024, desde que começou o ano Eu ganhei R$108,64 Desde lá de 1º de janeiro Ó, teve um dia aqui, ó Quanto que deu aqui? R$1,32 Ó, aqui que eu tava falando pra vocês R$1,65 Então, desde o começo do ano até agora Eu ganhei R$108,64 R$108,64 Então, eu ganhei R$622,00 Desde o começo do ano até agora Mas se eu pego todo o período que meu canal existe Que meu canal foi criado lá em, aqui ó Março de 2018 8 de março de 2018 Ele foi ser monetizado lá em novembro de 2018 Então foi quando eu comecei a ganhar grana efetivamente com o meu canal Eu já ganhei mais de R$2.300 Eu ganhei R$2.309,14 Cara, se eu pegar R$2.309,14 Eu ganhei mais de R$13.000 Com o YouTube, com o meu canal Ah, mas faz seis anos que você tá gravando Você nem tem esse dinheiro mais Cara, essa grana aqui me ajudou em alguns períodos obscuros da minha vida Às vezes tava quebrado Às vezes tava sem grana Pingou quinhentão do YouTube Na época era R$400 e pouco Agora que tá R$500 e pouco, R$600 Cara, isso dava uma salvada no meu mês Me dava um fôlego ali Me dava um ânimo também Você vê essa grana caindo Você anima de continuar gravando Então, basicamente Aqui ó O vídeo lá que eu fiz sobre a Wise Esse vídeo já me deu mais de R$182 Um vídeo já me deu mais de R$182 Então, se eu for ver tudo aqui ó De todo o período Vamos ver se vai carregar aqui Mas olha aqui ó Só esse vídeo da Wise já deu R$182 Posso usar o cadastro do automotorismo No Uber, R$59 Como colocar Opa, caiu aqui Ó É... Como colocar dois motoristas no mesmo carro R$43 O vídeo que eu fiz lá Sobre o teste prático Que eu fiz no DMV Peraí que Meu computador tá super aquecendo aqui Pesado O negócio tá fervendo Ó Teste prático no DMV R$27 Posso cadastrar carro sem Sem ar-condicionado No Uber Quanto rende? R$500 e R$99 Ó aqui ó E se você pegar aqui ó Não é uma conta muito exata ó Porque esse vídeo da Wise ó Tem 50 mil 50.813 views E... RPM aqui seria a média A cada mil views né Foi R$3,60 dele Ó lá A do Peugeot lá Já tem R$89 mil views Mas o RPM dele É de R$0,15 Então é bem menor Então ganho menos né Mas assim Só pra gente Fazer aqui Uma conta fácil pra vocês Se você tiver Mil views No teu canal monetizado Você vai ganhar Mais ou menos Dois dólares Qual que é a regra Pra monetizar canal? Desde lá de 2018 É a mesma coisa Não mudou até hoje Você precisa ter Pelo menos Mil inscritos E 4 mil horas assistidas Então as pessoas Tem que ter assistido Teus vídeos O equivalente A 4 mil horas E você precisa ter Mil inscritos No seu canal Beleza? Então Cada mil views Você vai estar ganhando Dois dólares É mais ou menos Essa conta Pra todo mundo De todo mundo Que tem canal Do que eu já pesquisei E tudo mais Então Você vai pegar aqui ó Ah Se eu tiver Um milhão de visualizações Divididos por mil Vai dar mil Vezes dois Vai dar dois mil dólares Cara Já dá pra você viver Com isso aqui Se você tiver um canal Que te gera Dois mil dólares Por mês Você já tava falando De onze Pau e quatrocentos Vamos ser mais realistas Aqui Mais pé no chão ainda Falar um valor menor Vamos pegar um canal aqui Que tem trezentas mil visualizações Divididos por mil Vai dar trezentos Vezes Dois Vai dar seiscentos dólares Seiscentos dólares Já vai estar te dando Três pau Quatrocentos e trinta e seis E Noventa e dois Você já vai estar ganhando aí Mais de dois salários mínimos Se você tiver um canal Que te gera Trezentos mil views Cara Gerar conteúdo pro YouTube Não é fácil Gerar conteúdo pro YouTube Gerar um canal Com constância Que você Gera conteúdo de qualidade Que você agrega Valor pras pessoas Eu não tô falando A fazer canal De pegadinha Eu não tô falando Fazer canal Falando besteira Eu tô falando Canal sério mesmo Que você agrega valor Pra alguma coisa Mas Ao mesmo tempo Você é remunerado Por isso E É um tipo de renda É uma renda ativa Mas é uma renda Passiva também Ao mesmo tempo Porque Eu gasto Meu tempo aqui Produzindo esse vídeo Mas ao mesmo tempo Eu produzo esse vídeo aqui Em dez Quinze minutos Gravando Levo mais trinta Quarenta minutos Editando Vamos por uma hora Da minha vida Que eu gastei Pra fazer um vídeo E cara Esse vídeo vai ficar aqui Três anos Cinco anos Dez anos Quanto tempo O YouTube existir Esse vídeo vai ficar aqui Então Você Quer saber Quanto que ganha o YouTube Se dá pra viver de YouTube Se dá pra viver dessa grana Cara Se você tiver um canal legal Com constância Postando conteúdo Com certeza Isso aqui vai crescer E vai aumentar Vou voltar aqui No meu canal Eu vou mudar um pouquinho Aqui Só de receita Pra Deixa eu mudar aqui Pra Vou mudar de receita Pra Público Se eu pegar O meu canal Aqui Deixa eu achar aqui Eu quero ver Quantos inscritos Eu tô ganhando Por dia Só pra gente fazer uma média Aqui Aqui Então aqui No meu canal Ganho dois Ganho um Perco um Nos últimos tempos Aqui que eu tô postando Com mais constância Eu tô ganhando cinco Eu tô ganhando quatro Tô ganhando sete inscritos Por dia Então Eu tô ganhando inscritos Todo dia Isso é uma coisa exponencial Isso é uma coisa Que vai crescendo Acabei de ganhar Mais um inscrito 5.601 Alguém acabou De se inscrever no canal Bem legal E vai crescendo E todo dia vai aumentando Você vai criando Teu público Você vai criando A tua audiência Você começou Teu canal aí Manda o vídeo Pros seus amigos Manda os vídeos Pros seus familiares Manda o vídeo Pros as pessoas Que você conhece Posta lá no seu Instagram Fala Tô começando um canal Dá uma força aqui Se inscreve lá No meu canal E tal E tem grupos De Facebook Sobre o assunto Então Às vezes você tá Falando Eu falo Sobre economia Sobre dinheiro Sobre criptomoeda Eu vou lá Nos grupos De criptomoeda E largo meu vídeo Lá Ah mas o administrador Não gosta Azar do administrador Eu largo meu vídeo Lá E E é isso aí E vou criando Meu público Assim a minha audiência Olha só O meu canal Teve um milhão e meio Um pouco mais De um milhão e meio De views Até hoje Teve um milhão 555 624 Cara É Eu com um canal Pequeno aqui Tem impactado Mais de um milhão e meio De pessoas Com certeza Eu nunca conheci Um milhão e meio De pessoas Na minha vida É E essas pessoas Já passaram aqui Pelo canal Já me viram Alguma vez E tudo mais Então com certeza Dá pra viver de Youtube Dá pra viver de Youtube Dá pra gerar renda passiva Com o Youtube Dá pra gerar renda passiva Com o Youtube Como é que faz isso? Cara Não tenha timidez Veja o que você é bom E começa a falar Sobre esse tema No seu canal Beleza? Essa é a receita Pro sucesso Gravar Gerar conteúdo Gerar conteúdo de qualidade E agregar valor Na vida das pessoas Beleza? Então era isso O nosso recadinho de hoje Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve aí Deixa o teu like Manda esse vídeo Pro seu amiguinho lá Que quer ser Youtuber Beleza? Então é isso aí Valeu Tchau, tchau